Em tempos de guerra, como manter o equilíbrio emocional e manter a consciência tranquila? Veja o comentário do psicólogo Ellison Santos. Quando você vê imagens de guerra, de sofrimento, de injustiça, você certamente tem sentimentos. Raiva, ódio, tristeza, angústia. Todos esses sentimentos são normais e naturais e é bom que nós os tenhamos. Porque isso significa que somos humanos. Ao mesmo tempo, o nosso corpo busca regular esses sentimentos. Porque se eu fico triste demais, eu posso ficar doente, eu posso cair numa depressão. Se eu fico irado, eu posso lançar mão de comportamentos que me colocam em risco e colocam em risco as pessoas ao meu redor. Então, nós regulamos esses sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos tomar cuidado para que esses sentimentos não se transformem em comodismo, em uma alienação da realidade, em que nós nos afastamos tanto dos sentimentos que acabamos nos conformando, nos tornando pessoas frias, insensíveis. E aí entra a voz da consciência, esse órgão de sentido que a nossa vida tem, que cada um de nós tem. A consciência nos acusa se estamos fazendo algo errado, se estamos pensando algo errado. A nossa consciência está sempre nos dizendo constantemente o que é certo, o que é errado, o que precisamos fazer naquela situação, naquela circunstância. Precisamos desse equilíbrio. Contar as histórias para nós mesmos e nós temos essa capacidade de controlar os nossos pensamentos. E, para isso, é preciso que a gente fale, que a gente se comunique, que a gente expresse os nossos pensamentos, os nossos sentimentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Elas também nos ajudam a encontrar um equilíbrio, falar o que está sentido é importante. Mas também não se abster de dizer, muitas vezes, que o que você pensa é diferente daquilo que outras pessoas pensam. E aí você vai também buscando esse equilíbrio interno e vai também encontrando caminhos para que a sua consciência possa estar satisfeita com os seus atos. Nós vivemos um momento muito difícil na humanidade, na nossa história. A história está sendo feita. E cada um de nós tem um papel. Talvez nós não possamos ir lá, na Ucrânia, resolver os problemas. Mas nós podemos, sim, ajudar as pessoas ao nosso redor a manter esse equilíbrio. E, acima de tudo, não deixarmos de fazer o que é certo. E o que é certo é o que está ao nosso alcance, para que nós também possamos ser promotores da paz. E essa paz começa aqui, dentro de cada um de nós.